MÚSICA 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 O Rodrigo, o Rodrigo do canal 94, ele está longe da Valeu, é o canal 109, número 5 de salto, ele vem ali, ele que vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, a preta de que ele compõe, de lá de salto, número 98, o Rafael, o Není, eu sou negro, passa por ali, número 3, é o Není, eu sou negro. E aí, quando eu ouço a música, eu devo dar vontade de chorar e esfregar o chifre no chão. O meu amigo, o meu amigo, o número 58, o número azul, é a Luisa, o número 60, passa por ali, a Luisa, é a filha azul, aí passa o número 94, também em ver o lugar, passa o número 3, é o número 3, é, daí que saem os grandes pilotos, é dessa categoria, Aí, o Není não, o Není não sou negro, olha a Luisa, olha a Interna 4, olha ali, o piloto Není não sou negro, ele está na segunda colocação, acelerando e acelerando forte, olha aí, o parque fechado para o nosso, os pilotos, categoria, Intermediária Rádio 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 Rádio. Intermediária Rádio Rádio Rádio. Intermediária Rádio 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 Rádio. Intermediária Rádio 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 Rádio. Intermediária Rádio 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 Rádio. Intermediária Rádio Rádio Rádio. Intermediária Rádio 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 R